O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre O Senhor é o Senhor, e mesmo quando amareço, o meu Deus é sempre Tchau.